Olá, nesse vídeo você vai aprender a realizar uma videoconferência com transmissão ao vivo. Para isso vamos utilizar duas ferramentas, o Jitsi e o OBS. O Jitsi é uma plataforma livre e gratuita para videochamadas. Com ela, você pode organizar o seu debate ao vivo, online e transmitir para a plataforma de sua preferência, o YouTube ou o Facebook. Para acessar o sistema de videochamada do Jitsi, basta colocar no navegador o endereço meet.jit.si. Quando usado no computador, não há necessidade de instalar nada. A plataforma é utilizada diretamente no navegador. Mas se preferir utilizar o seu celular, daí é necessário baixar o aplicativo. Para criar a sala, basta inserir o endereço aqui. Para exemplificar, vou criar uma sala com o nome UFPR, debate. Em seguida, posso liberar a minha câmera e o meu microfone e iniciar a minha videochamada. Se você preferir, você pode colocar o endereço direto no navegador. Se a sala já existir, você vai entrar nela e, caso ela não exista, você estará criando ela ao mesmo tempo em que entra na videochamada. Daí, basta mandar o endereço para os seus convidados. Caso esteja fazendo uma transmissão ao vivo, é importante colocar uma senha de acesso para a sua sala. Assim, só poderão entrar aqueles que você passar a senha, os seus convidados. Para isso, basta clicar no botão em formato de escudo do lado direito e adicionar uma senha. Lembre-se que essa senha deverá ser colocada sempre que alguém entrar na sua sala. Pronto. Agora, os meus convidados, assim que colocarem o endereço da minha sala de debate, vão precisar dessa senha para entrar na conversa. Bom, já montei minha reunião aqui no Jitsi, em uma videochamada com mais duas pessoas aqui, fictícias, para demonstrar para vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa conhecer sobre o Jitsi é que eu consigo alterar o modo de exibição. Tanto desse modo de mosaico, quanto para o modo de tela cheia. Para fazer isso, eu vou utilizar a tecla W do meu teclado, alterando do mosaico para a tela cheia. Quando eu estiver em tela cheia, eu posso apertar a tecla F para que suma aqui no canto direito essas miniaturas que vocês estão vendo. Assim, a tela não tem tanta poluição visual. Outra coisa que eu posso fazer é apertar a tecla F11 para que o meu navegador fique em modo de exibição tela cheia. Pronto, agora eu posso alterar entre as câmeras dos meus convidados e a minha câmera conforme eu quiser dar foco em uma ou outra pessoa. Para fazer isso, eu posso utilizar os números do meu teclado. Então, a câmera 1, a câmera 2 ou a minha câmera que vai ser sempre 0. Pronto. Se eu quiser voltar para o modo mosaico, eu aperto a tecla W. Aí a gente pode ver, então, que a câmera 1 é a primeira da esquerda, a 2 é a da direita. E a câmera de quem estiver fazendo a exibição vai ser sempre a 0. Então, eu aperto a tecla 0 e eu vejo a minha câmera em tela cheia. Volto para o W aqui. É importante dizer que essas dicas são fundamentais para quem for transmitir a videoconferência, porque eu vou transmitir, na verdade, a minha tela. Isso que eu estou visualizando aqui vai ser o que eu vou transmitir para o YouTube ou para o Facebook. E a gente vai ver isso já com o software OBS. Mas antes, deixa eu dar algumas dicas importantes aqui para você. Lembre de pedir para os convidados utilizarem um fone de ouvido com um microfone, igualzinho esse que eu estou utilizando aqui. Isso vai evitar que tenha microfonia ou que tenha eco na sua transmissão. É importante lembrar o seu convidado que feche todos os outros programas e todas as outras janelas. Ele vai ficar apenas com o JIT se aberto, para não sobrecarregar a internet. E se ele estiver na casa dele, por exemplo, é legal avisar a família para desligar os streamings de vídeo, principalmente, que acabam consumindo muito da banda da internet. Outra dica importante, esteja sempre em um ambiente silencioso para não ficar gerando ruídos na sua transmissão e também em um ambiente bem iluminado. Quanto mais luz, melhor a qualidade da imagem que você vai estar gerando. Por fim, lembre-se sempre de marcar um horário com os seus convidados antes do momento da transmissão para que vocês possam testar a plataforma e ver se está tudo funcionando perfeitamente, para que não dê nenhum problema ao vivo. Agora vamos dar uma olhadinha no OBS, o software que vai ser responsável por capturar a minha tela e mandar isso para um fluxo de transmissão, seja no YouTube ou no Facebook. Muito bem, essa aqui é a tela inicial do OBS, o software livre, que vai ser responsável por capturar a tela do meu computador e fazer um fluxo de streaming para o Facebook ou para o YouTube. A primeira coisa que você deve fazer é avisar o programa qual que é a fonte que vai gerar a imagem para a sua transmissão. No meu caso, eu estou utilizando então o navegador com o Jitsi. Então eu vou acrescentar aqui no ícone mais, vou dizer que eu quero capturar uma janela. Posso dar o OK. E aí eu vou escolher aqui qual que é a janela que eu vou capturar. Vou capturar a janela do Chrome, onde eu estou com a página do Jitsi aberta. Pronto. Agora eu estou capturando exatamente aquilo que está na janela do meu navegador e é isso que está sendo exibido aqui, que vai ser enviado para a minha transmissão no Facebook ou no YouTube. Dou o OK. Veja que eu estou com a barra de endereços do meu navegador aparecendo. O que eu posso fazer aqui é voltar no meu navegador, apertar a tecla F11 para ficar o modo de tela cheia. Pronto. Modo de tela cheia. Uma outra dica que eu dou para você é que você pode também retirar essa assinatura aqui do Jitsi. É simples. Basta clicar com o botão direito nesse ícone, mandar em inspecionar. E aí eu vou apagar. Pronto. Posso fechar aqui. E aí a minha janela agora está com menos poluição visual. Volto para a minha imagem em tela cheia. Vamos voltar lá para o OBS. Muito bem. Aqui no OBS, alguns controles importantes. Eu tenho o controle do meu microfone, que eu posso mutar. Ou posso deixar ele habilitado. Tome bastante cuidado a hora que você começar a transmissão, porque caso esteja habilitado esse microfone, tudo aquilo que você disser já vai estar sendo transmitido. E o desktop áudio é o áudio das pessoas que estão conversando contigo através do Jitsi. Então aqui você vai ter o retorno das pessoas conversando com vocês. É importante deixar então os dois habilitados. Com esse modo de captura de janela, eu vou estar sempre capturando a janela do meu navegador em que o Jitsi está conectado. Assim eu posso abrir uma planilha, eu posso voltar para o OBS para mexer nas configurações e nada disso vai atrapalhar o fluxo do Jitsi, das imagens que estão ali. Então caso eu queira voltar para o Jitsi e, por exemplo, tirar a minha imagem de tela cheia e colocar aquele mosaico de novo, eu posso utilizar os atalhos do meu teclado. Como Alt Tab, venho para a minha janela do Jitsi, aqui estou, tecla W, volto para o meu mosaico. E aquilo que eu estou vendo aqui é aquilo que está sendo transmitido para o YouTube ou para o Facebook. Então durante essa conversa que eu estou mediando, por exemplo, eu posso fazer uma pergunta para o meu convidado e durante a minha pergunta, como mediadora, que eu deixo a minha câmera nesse formato de mosaico e depois que eu realizo a minha pergunta, eu posso passar para a tela cheia da minha convidada, fictícia aqui, que vai responder. Se durante a conversa meu outro convidado complementar a fala, eu posso alterar a câmera para o meu convidado. Lembrando que para fazer isso, eu estou utilizando as teclas do meu teclado 1, 2, 0 e W. Se eu tiver 5 convidados, eu vou utilizar os numerais até os 5 e assim por diante. Depois de termos visto como realizar a configuração do espaço virtual dos convidados pelo site de videochamadas Jitsi e de ter feito a configuração do software de transmissão OBS, vamos agora ver como colocar esse sinal online. Existem muitas formas de transmissão, mas nesse tutorial vamos aprender como fazer isso pelas duas plataformas mais comuns de redes sociais que apresentam essa opção, o YouTube e o Facebook. O YouTube permite o envio de sinal de streaming para audiências com facilidade, já que basta o compartilhamento de um endereço URL para que as pessoas assistam o sinal em praticamente qualquer aparelho do mundo de maneira simultânea. Para começar, é preciso acessar sua conta no YouTube e você pode fazer isso de duas maneiras, usando sua conta Google, caso você já tenha uma cadastrada, ou então criando uma nova conta. Em teoria, qualquer Gmail, seja ele pessoal ou institucional, permite acesso à transmissão do YouTube. Porém, recomendamos que você crie um canal específico para utilizar em seu evento, grupo de aulas ou para qualquer outra finalidade. Uma vez que o canal tenha sido criado, você pode acessar o ícone no topo do site, onde está escrito CRIAR, ou então logo abaixo em Transmissão ao Vivo para entrar no painel de transmissão. Ao clicar ali, você terá acesso à sala de controle da transmissão, onde faremos todas as configurações. Vamos reconhecer os botões à esquerda. Em Gerenciar, é possível verificar ou criar transmissões que acontecerão no futuro. Em Webcam, é possível transmitir diretamente uma câmera do seu computador. Finalmente, em Fazer Transmissão, conseguiremos ter acesso ao painel que captará o fluxo de vídeo já criado no software OBS. A página que se abre dá como opção CRIAR o título da sua transmissão, que pode ser o nome do evento, palestra, mesa redonda ou momento que queira transmitir. O nível de compartilhamento, privado, público e não listado. Lembrando que essa última opção permite que só as pessoas que possuem o link possam acompanhar o evento. Em Descrição, é possível acrescentar mais informações sobre o evento, link de materiais ou outros detalhes que julgar importante. Em Alterar Miniatura, você cria uma tela que será a capa do seu vídeo com identidade visual, palestrantes, etc. É importante perceber que a arte precisa ter dimensões de 1280 por 720 para não gerar distorções. Caso não queira essa tela personalizada, o YouTube irá colocar a foto de capa do seu canal. Algumas outras informações ainda são requisitadas pela plataforma, como o apontamento de faixa etária do vídeo e público. A partir do momento que essas informações são preenchidas, já temos uma sala de transmissão. Você, inclusive, já poderá acompanhar a tela onde ela estará, mas ainda não há sinal. Para que isso aconteça, preste atenção logo abaixo onde fica a chave de transmissão. Este código longo é a principal ponte de comunicação entre o OBS e a plataforma, permitindo o envio de sinal para a página do YouTube. Há algumas opções, que incluem a chave fixa ou variável. Nossa sugestão é que você mantenha a opção variável, já que no modo fixo é mais comum termos problemas no processo. É muito fácil criar novas chaves, bastando clicar no botão redefinir ao lado. Só é preciso ficar atento para que a mesma chave esteja presente tanto aqui quanto no OBS. Pois bem, então vamos copiar a chave. Agora abra o seu software OBS e clique no botão configurações do canto inferior direito. Ao abrir a próxima janela, clique em transmissão. Escolha o serviço YouTube e copie a chave gerada no site. Aplique e salve as configurações. Depois de fazer isso, basta apertar o botão iniciar transmissão. Pronto! Agora vá ao YouTube, aguarde alguns instantes e a sua imagem gerada no OBS estará pronta para transmitir. Agora, lembre-se que por definição do próprio YouTube, ao iniciar o fluxo do OBS, o player da sala de transmissão ficará mutado. Mas isso não significa que a sua transmissão está sem som. Antes de dar início, libere o áudio para que você também possa ouvir. Quando tudo estiver ok, clique em iniciar transmissão, que seu sinal será gerado para seus espectadores. Ufa! Estamos no ar! Mas temos ainda algumas coisas para ensinar para você. No painel de controle, é possível ter um feedback da qualidade do sinal para que você monitore se vídeo e áudio estão bons, verificar como estão sendo as interações, número de espectadores ligados naquele momento e outros dados. Também é possível criar ou fechar o chat com perguntas e comentários da sua audiência. Dependendo do tipo de evento, pode ser interessante mantê-lo ativo ou não. Depois que a sua live terminar, é preciso clicar no botão encerrar transmissão. E aqui vale um recado bem importante. Finalizar o fluxo pelo OBS não encerra a transmissão do YouTube. Se você finalizar a transmissão apenas no OBS, o YouTube continuará ao vivo, só que sem nenhum fluxo. Então fique atento. Essa configuração é bem vantajosa porque garante que a sua live fique ativa mesmo que o OBS apresente algum problema ou então você precise parar o OBS para arrumar alguma falha de configuração. Ao final da transmissão, o YouTube gerará dados de acesso. Para ver as suas gravações, clique em Vídeos à esquerda no YouTube Studio e logo em seguida na aba Vivo. Assim você poderá ter acesso às transmissões já realizadas ou aquelas que agendou para serem transmitidas. Lembre-se que caso precise acessar as transmissões agendadas para rever os detalhes de cada evento, é preciso clicar sobre o ícone da sala de transmissão. No caso do Facebook, é possível iniciar uma transmissão ao vivo a partir de uma página ou perfil. Para isso, basta clicar no ícone Ao Vivo, ao lado do Criar, logo acima da caixa principal de postagem. Você será redirecionado imediatamente para uma sala de controle com as opções de iniciar transmissão agora ou agendá-la para mais tarde. As formas de transmissão são bem semelhantes ao YouTube, por meio de uma webcam ou usando a chave de stream, conforme estamos mostrando nesse tutorial. Logo abaixo, está novamente a opção de trabalhar com uma chave fixa ou variável. Lembramos que por questões práticas e de segurança, preferimos a chave variável, mas fica a seu critério. Antes de iniciar a transmissão via OBS, mais algumas informações de configuração. O Facebook virá com a opção de encerrar a transmissão imediatamente em caso de queda de sinal. Não recomendamos que deixe essa opção ativa, pois em qualquer eventualidade ainda é possível continuar a transmissão. Outras opções incluem a incorporação do vídeo em outros locais e também a funcionalidade de criar uma transmissão que não ficará salva na página. Em geral, quem assiste pode querer rever o material ou procurar por partes que perdeu, então caso queira que a transmissão fique gravada, não marque essa opção. Uma última configuração interessante diz respeito aos comentários. Você pode limitar aqui quem você quer que comente seu vídeo e como. Pode ser só para seguidores da página, pode ser comentários espaçados para evitar spam, entre outros. Caso não marque nenhuma opção, os comentários serão liberados sem restrições. Um fato importante a ser notado é que, diferente do YouTube, que tem a opção de inativar o chat, o Facebook não permite retirar os comentários do vídeo, então eles vão existir de qualquer forma, ok? Muito bem, vamos transmitir então? Copie a chave logo ao lado e acesse o OBS. Dessa vez, altere a opção de serviço nas configurações para Facebook e cole a chave copiada na plataforma. Inicie a transmissão no OBS e, em alguns instantes, o sinal deverá chegar até a sua tela do Facebook. Ali é possível também realizar testes para ver se tudo está ok antes de iniciar a sua transmissão, dar nome, descrição e, quando tudo estiver certo, iniciar a transmissão. Durante o evento, é possível também interagir com a sua audiência, criando enquetes e perguntas ao vivo, bem como saber como está a integridade do seu sinal de transmissão. Ao final, você poderá gerenciar a sua publicação no estúdio de criação na aba Biblioteca de Conteúdo. Tanto o Facebook quanto o YouTube permitem a criação de eventos futuros. Essa pode ser uma boa forma de organização, criando eventos de transmissão separados para dias ou momentos diferentes. Essa opção também é bem-vinda para o caso de querer fazer a divulgação prévia dos eventos, uma vez que já existirá um link para clicar que conduz o usuário para uma página de espera com contagem regressiva para início do evento. Para agendar no YouTube, basta clicar na aba Gerenciar e escolher a data e hora que quiser realizar a transmissão. Caso seu evento atrase, você não precisa ficar preocupado. O YouTube segurará o link por algumas horas, aguardando o sinal. E aqui está uma diferença importante entre as duas plataformas. O Facebook permite também o agendamento de transmissão, mas por aqui o link funciona apenas 10 minutos depois do horário agendado. Caso não exista sinal, ele será deletado, então é importante ficar atento. Talvez pode ser mais interessante já entrar ao vivo com uma tela de espera. É importante também ter pessoas da equipe responsáveis pelas diferentes etapas de produção da imagem no Jitsi, monitoramento no OBS e moderação e avaliação do sinal no YouTube. Assim você garante a qualidade do seu evento. Nós da UFPR TV esperamos que você tenha achado útil esse tutorial. Em caso de dúvidas, mande uma mensagem para a gente. Ficaremos felizes em poder te ajudar.